Hoje a gente realizou uma avaliação de desmama dos animais carimbo 8 e 9, de uma das fazendas participantes do Pint. E para realizar essa avaliação a gente faz uma baliza do lote, identificando os melhores animais e os animais mais fracos para cada característica. As características avaliadas são conformação, precocidade, musculatura e notas variando de 1 a 5. Então 1 para um animal de menor conformação, 5 para um animal de maior conformação, 1 para um animal de menor precocidade, 5 para um animal de mais precocidade e musculatura a mesma coisa, 1 para um animal com menos musculatura e 5 para um animal de mais musculatura. Ao fundo aqui nós temos dois animais, dois bons animais, que apresentaram exatamente o mesmo peso de carcaça, só que animais com uma composição de carcaça um pouco diferente. Então esse animal que a gente vê à esquerda, que está sendo filmado agora, é um animal que recebeu a avaliação 3 de conformação, 5 de precocidade e 5 de musculatura. Um animal que teve exatamente o mesmo peso, então 234 quilos, então com uma composição de carcaça um pouco diferente. O outro animal, um animal que teve na sua avaliação 5 de conformação, 3 de precocidade e 4 de musculatura. Então animais com exatamente o mesmo peso, com uma composição desse peso na carcaça totalmente diferente. Visualmente, quem talvez não esteja muito acostumado com esse perfil de carcaça, pode imaginar que o animal ali da direita seja mais pesado, e não é. Ele tem exatamente o mesmo peso, então por isso eles tiveram a sua avaliação de CPM um pouco diferente. Veja que o animal da direita ali um pouco menos de musculatura, o da frente agora um pouco mais musculoso. Apesar dos dois serem bons animais, a avaliação da composição de carcaça é diferente. Então um é 3,5,5 e o outro é 5,3,4.